Fala galera, beleza amigo? Voltando com mais um vídeo pra vocês Galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar como você que nunca comprou no aplicativo Aliexpress Você compra aí com confiança que vai chegar no seu endereço, certo? Bom, já tô com o aplicativo aberto aqui, aberto pela primeira vez, tá gente? Então você vai na Play Store e baixa o aplicativo Aí você vai escolher o que você vai comprar Ok? No caso aqui, gente, antes de você escolher o que você vai comprar Você pode tocar aqui em entrar E você vai logar com a sua conta, tá gente? Tocar aqui em entrar Vai surgir as opções aqui pra vocês logar com a conta do Google Facebook ou Twitter ou opções que você pode criar uma conta na hora, tá? Eu opto aqui por entrar com o Google mesmo Ou então com o Facebook Vou colocar aqui Google Carregando Vou tocar na conta com a qual eu vou usar Dou um OK aqui Beleza galera Então agora, a partir do momento agora Você já pode dar procedimento aí na sua compra, tá? Bom, a primeira dica que eu dou pra vocês Você vai escolher o produto que você vai comprar Ou então você pode vir aqui em cima e pesquisar Ou na lupa de pesquisa aqui em cima, tá gente? Que você preferir, tá? No meu caso O que eu vou comprar Já tô vendo aqui de cara que é um tênis, tá gente? É um tênis, então É obviamente que eu vou olhar a reputação do vendedor, né? Vamos lá Vou tocar aqui no tênis do qual eu vou comprar Que é esse aqui, ó Toquei aqui É... A reputação desse vendedor aqui, ó Como você pode ver aqui tem 5 estrelas 4,5 846 pedidos, tá gente? Certo? Então esse aqui é um ótimo vendedor Pela lógica aqui, tá? Essa aqui Você pode ver aqui os comentários de alguns Compradores que já comparam o tênis, tá gente? Como você pode ver aqui, tá? Então tem 33 respostas aqui Ok, então lembrando Sempre quando você for comprar um produto Você Olha a reputação aí Pra que não venha Ter problema futuramente, tá gente? Beleza? Então Vou escolher a cor aqui A cor o qual que eu vou escolher É branco mesmo Certo? Então eu vou tocar agora aqui Em A numeração, né? Do tênis É... 42 No caso aqui Agora eu vou tocar agora em comprar Tocando em comprar, galera Vai jogar você pra essa página aqui É qual onde você vai colocar Todo o seu endereço aí Da sua casa Pra que você receba o seu produto De boa na sua casa, certo? Bom, galera Aqui em cima tá o país Que é o Brasil Aqui embaixo, ó É... Você vai colocar O nome do contato Que é o nome Seu No meu caso aqui é o meu nome, tá? Aqui embaixo O nome de celular Endereço de envio É o CEP Que é aqui, ó Aqui é Estado Aqui Cidade Bairro ou Distrito, tá, gente? Rua ou Avenida E aqui o número Comprimento Que eu vou tá colocando pra vocês E aqui embaixo O seu CPF Vou preencher aqui tudinho aqui, gente Já eu volto com vocês, tá? Beleza, galera Coloquei aqui É... Preenchi tudo certinho Aqui, ó Aqui em cima Eu coloquei o nome, tá? Meu nome Embaixo coloquei o nome De telefone De 71 Endereço de envio É o CEP Lembrando, galera Sempre coloque o seu CEP Correto Sem errar Um número, tá, gente? Caso contrário Corre o risco Do a sua encomenda Voltar diretamente Pra China, tá, gente? Que é o... Que é o que você não quer, certo? Cidade de Rio de Janeiro Estado de Rio de Janeiro Bairro Já quero apagar No meu caso aqui Rua Estrela do Estrela e Rio Faltou o número aqui, tá? Colocar só o número aqui Eu tinha esquecido Aqui, ó Estrela do Estrela e Rio Número Na frente aqui, tá, gente? Beleza Eu coloquei aqui O ponto de referência Do lado de uma farmácia Que tem aqui Então, você segue A dica aí também, tá? Informação do CPF Coloquei aqui embaixo Ok, feito isso Defini como nele Esse padrão do envio Marquei aqui Agora, simplesmente Eu vou tocar em salvar Lembrando, gente Sempre coloque O endereço certinho Com o certinho Juntamente com É... CEP, tá, gente? Se você colocar errado Tem grande risco Da sua encomenda Não chegar No seu endereço Beleza? Bom, feito isso Eu vou tocar agora Em salvar E continuar E vou continuar Fazendo a compra aqui, tá? Tocar em salvar Ok, galera Como você pode ver aqui, ó É... Certinho aqui, ó Nome Estrada Stay Hill Com o nome aqui do lado Tal, tal, tal Lá da farmácia Rio de Janeiro Papapacep Ok E o tênis qual Eu vou comprar isso aqui O valor tá 121,60 Eu vou tocar agora aqui Em... Fazer... O pedido Beleza Feito isso, galera Tem a forma de pagamento aqui, tá? O qual tá marcado aqui já É Pix, tá, gente? Mas... Se porventura Você preferir Outra forma de pagamento Tá, gente? Até porque Hoje em dia Geral paga com Pix Mas se você preferir outra forma aí Fica a seu critério E temos as opções aqui, ó Adicionar um cartão Pagamento parcelado Outros métodos de pagamento Você toca aqui embaixo, ó Tem um... Boleto aqui em cima, tá, gente? Se você quiser, tá? Enfim, ó E fica a seu critério No meu caso Eu Prefiro pagar Com Pix mesmo Da gente Então, ó Pix tá marcado ali Basta tocar em pagar aqui, ó Ok, pedido aceito Aguardando o pagamento Lembrando que automaticamente Quando você paga com Pix Automaticamente É... Já efetua o pagamento Lá no sistema Lá da... Da... AliExpress, tá, gente? Então, basicamente Você vai fazer aqui Você vai simplesmente Copiar o código Que é o que eu vou fazer aqui, ó Copiar o código E eu vou lá no meu aplicativo Que no meu caso É a caixa E vou tá pagando aqui É... Esse tempo, tá, gente? Então, ó Copiar o código Toca aqui Texto copiado com sucesso Agora eu vou lá no meu aplicativo E vou tá efetuando O pagamento Beleza? Então, vamos lá Clica Um pagamento Pix na área de transferência, tá? Aí vai perguntar Se deseja realizar o pagamento No meu caso Eu desejo, tá? Toca aqui Aqui tá o valor Do tênis, tá, gente? É... Agora eu vou simplesmente Tocar em continuar Ok Continuar novamente E vou colocar aqui Minha chave É... Aleatória, tá? E continuar Pix realizado com sucesso Agora eu vou só aguardar, galera O produto Chegar no meu endereço Tá, gente? Vamos sair daqui E vamos botar lá no aplicativo AliExpress Novamente Vamos procurar o aplicativo aqui Cadê ele? Aquilo aqui, ó Botar tudo aqui E vamos ver aí Como é que tá aqui, tá, gente? Bom Aqui no aplicativo Aqui aberto novamente Vamos ver como é que tá o pedido Que acabamos de comprar, tá? Vou tocar aqui em minha conta Aqui embaixo É... Aqui, ó Aguardando o envio Com certeza vai tá o produto Que Acabei de pagar Tocar aqui, ó Aqui tá ele, tá, gente? Aqui o expedito Aqui o expedito está sendo verificado O que pode levar até 24 horas Para ser concluído Durante esse período Você não poderá modificar seu pedido, tá, gente? Então É... Você tem que aguardar aí Algo... É mais rápido Não é 24 horas não, tá, gente? Ok Tá aqui É... O valor Pedido feito Tá, tá, tá Você pode entrar em contato com o vendedor também Se você quiser Tá? Aí fica a seu critério, beleza? Ok? Então basicamente é isso, galera Se você nunca tinha comprado No aplicativo AliExpress E... Tem dúvida, tá? Lembrando que Preencha aí o endereço certinho Para que seu produto Chega aí na sua Casa de boa, tá, gente? Bom Como eu falei aqui, ó Aguardando o pedido O que eu comprei agora Aqui enviados Os pedidos Que já foram enviados pra mim, ó Tem esse tênis Eu já comprei também Esse camiseta Tem um fone Tem relógio Tem tudo aqui, galera Que eu tô aguardando chegar Aqui Na minha residência Lembrando, galera Que você comprar aqui Na AliExpress, galera Aqui É um aplicativo O qual você não deve ter pressa, tá? Porque O mínimo O mínimo dia Para chegar aí na sua casa É de 20 A 30 dias, tá? No meu caso aqui Geralmente chega com 20 dias 22 dias Os produtos que eu compro, tá, gente? Beleza? Então, galera Basicamente o vídeo de hoje foi esse Se você não sabia Como comprar Aqui nesse aplicativo Produto diretamente da China Espero ter ajudado vocês De alguma forma Se você gostou de